Fala galera, aqui quem fala é a Brinha Jota Mano, hoje eu não tô bem feliz, mano Hoje eu tô super mal, mano Eu tô bem mal mesmo Porque, galera Um youtuber que se chama Que se chama Gustavo, mais conhecido como Crowley, mano Ele veio a falecer hoje, mano Ele veio a falecer hoje, mano No canal que eu tô mostrando aqui, velho Esse canal mesmo Que veio a falecer Esse cara Esse cara que, tipo, ensinou muitas coisas pra mim Muitas coisas Tipo, de como Ele ensinou todo mundo, na verdade Porque ele postava tudo no canal dele E, mano, o Crowley, velho Tipo Eu não sei o que falar do Crowley Só sei que Ele faleceu, mano Ele foi pra escola Disse que ele Deu a falecer Deu a falecer, sei lá Deu um Tá dizendo Tá dizendo Que deu um ataque cardíaco Deu um ataque cardíaco nele Que o amigo Reflete-se dele disse, né Que eu vi Que eu vi, mano O Reflete-se E eu vi o vídeo do Reflete-se Que é o Luto Luto Crowley, né Que, tipo, ele fala do Crowley, mano Que ele era um amigão E, tipo, mano Se, mano Se o Reflete, mano Era amigo do Crowley Imagina a gente Que é escrito do Crowley 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 Mano, todo mundo do YouTube Eu achei muito legal Essa parte do YouTube Do YouTube, não Dos YouTubers Na verdade Todos os amigos dele Que é, tipo Reflete, Spop O Andrei E o Arrex não fez Mas o Spop E o Reflete fez O Blackout fez O Ticayo X fez Deixa eu ver mais quem fez O Diniz fez, mano E O Luguin fez Então, mano Eu queria dar Forças pro Crowley Forças pros amigos dele Pro Crowley, mano Que, tipo Ele descanse em paz Falou também O Eu acho que foi Eu não sei quem foi Mas O O Mano Spop Ele foi pro enterro dele hoje E, tipo, mano Tipo Perdeu um canal, mano E, tipo Subiu muito rápido, velho Porque tava em 76 No começo do dia Já tá em 122 E tá subindo muito ainda Muito Mano Eu queria que vocês passassem aí No link da descrição Isso no canal desse cara, mano Muito Muito Que ajudou muita gente A crescer A jogar Minecraft A A A coisa Então Mano Ele é mais conhecido como PVP0, mano Do HG Ele O Spop O Reflete Todo mundo Eu sou inscrito Todo mundo, velho Eu amo Esses três Esses outros E, mano Quando eu vi Essa notícia Eu não acreditei, velho Eu não acreditei Porque, mano O Crawley, mano Ontem Ele postou vídeo Eu vi o vídeo dele Ó Gerador De jogadores de futebol Ontem Ele fez vídeo Onde ele ia fazer vídeo E não fez Não conseguiu fazer Porque ele Porque ele Ele veio aparecendo E, velho Mano Eu tô bem triste Eu tô bem triste Mesmo O Crawley Que era nosso amigo Ele queria fazer de tudo Pra chegar em 100 mil inscritos Ele queria chegar em tudo Pra chegar em Essa marca E ele não conseguiu ver Os inscritos dele Bastando 100 mil inscritos É, galera Eu queria falar uma coisa, mano Vocês Dão conta de ajudar o Crawley, né? Eu sei que vocês dão conta Todo mundo do YouTube Dá conta de ajudar o Crawley Só que, mano Eu vi Nesse passado do tempo Eu vi Eu vi vendo Essas coisas que acontecem Tipo Vocês não tá prestando atenção Tipo Nos caras Tipo No Crawley, mano Mais ou menos No Crawley Tipo Você Tem um bocado de vídeo Que eu já vi Tipo O cara tá fazendo Vídeos Ele faz um bocado de coisa E o Crawley, mano Eu sei que ele já passou Um bocado de Um bocado de obstáculo Ele passou de strikes De humor De excluir o canal dele até E ele nunca desistiu, mano Conseguiu Ele é um Um adolescente, mano De 15 anos Ele era um bom garoto, mano Ele era Ele era E veio fazer vídeo no YouTube E ganhou bem Ganhou Mano Eu não sei o que vocês têm É Porque quando O cara Ele não tinha Veio nenhuma visulação Olha aqui, ó 5 mil 7 mil 9, 3 11 mil 13 mil 6 mil E o cara Veio a falecer E vocês começaram A ver isso Olha aqui, ó O último vídeo dele 77 mil E 17 mil likes Que vocês já viram E tipo Ele tava com 76 mil inscritos Que ia demorar muito Pra ele chegar em 100 mil inscritos Porque ele tava demorando muito E ele tava querendo Subir, subir, subir E não conseguia Mas tava subindo, mano Tava subindo E vocês nem dando apoio Tava um pouco, né Tava um pouco dando apoio E eu vim fazendo Aí quando o cara morre, mano O cara falece Vocês vão lá E começam a ajudar o cara Não é assim que funciona, galera Tipo, mano Eu fiquei impressionado Como que aconteceu isso Tá vendo 76 mil Eu sei que foi outro Eu sei que foi outro youtuber Mas mesmo assim Ele já grava com um bocado De youtuber E não subiu desse tanto Aí o cara vai lá Falece E vocês vão lá E ajudam muito, cara Mano, o que que o cara Vai fazer agora no canal Sem... Porque ele faleceu, mano Você não vai ver ele mais Então... Mano, eu queria falar aqui Que vocês não fazem isso mais Eu vi um bocado de youtuber Aí que tava querendo subir Subir, subir E tipo, o cara faleceu E depois que subiu Os inscritos dele mais ainda E eu não entendo isso, mano Tipo, eu tô fazendo Esse negócio do crawler, mano Porque o crawler, velho Eu assisti ele Quando ele tava 47 mil inscritos E tipo, ele faleceu, mano E quando eu ouvi essa notícia Foi espalhando, velho Foi espalhando Foi espalhando Os inscritos foi Foi fazendo especial Os inscritos foi fazendo lives Os inscritos foi fazendo tudo E foi espalhando Foi espalhando E, mano Como, velho Tem aquele negócio, né, galera Você pode tá vivo hoje Mas amanhã tá morto Amanhã tá morto Pode tá vivo amanhã E depois da manhã Você já tá morto E mesma coisa com o crawler Eu agora tava vivaço, mano Eu tava fazendo vídeo Eu tô, ó Um dia Um dia Dois dias Três dias Quatro dias Assim E foi lá E ele falece no outro dia Que nesse dia Ele tava super bem Super bom Ontem, né, quer dizer E hoje Ele falece Oito e meia Por aí Ele falece No colégio Mano, isso é bem triste, mano Eu não queria fazer Esse react Porque, velho Eu mesmo É Eu mesmo Vou Orar Pelo Esse amigo O crawler Fez Mas fez Muitas coisas Ele ficou famoso Eu falo que o crawler É famoso Porque o crawler É famoso, mano Eu vi Eu vi E eu quero que vocês deixam Mano, eu quero ver Muitos likes nesse vídeo Ah, não Quer saber? Eu não vou pedir likes Não vou pedir nada Eu quero que vocês assistam E vejam, mano O cara O cara Ajudou a gente Fez um caisinha E tipo Mano, eu sou tudo pra ele Tudo Tudo mesmo É Eu queria ser um youtuber Igual ele Queria ser um youtuber Famoso Só que eu não sou E E, mano Eu queria Que Dá muito Muita paz pro crawler, mano Que o crawler sempre Foi um amigão Pros amigos dele Sempre brincou Sempre fez um caro de coisa E, mano Eu tava assistindo um vídeo dele, velho Normal, mano Um dia atrás Ontem eu vi esse vídeo Ontem eu vi esse vídeo Eu vi esse vídeo E eu pensei que tava tudo bem com ele Hoje ele falece, velho Como assim, mano? Podia morrer qualquer pessoa do mundo Mas morre quem? Morre o crawler, mano Morre o crawler Bora ver um spoiler aqui Dos refletos, mano Dizendo Pra vocês terem noção O que é amigo de verdade Desculpa Não consigo parar de chorar Tô chorando ali Na hora que acordei Fala galera Já ouviu o título, né? Luto Crawler Mano Tipo Um lugar aí Nossa Quem me avisou O que me avisou Foi o Spop Ele tava dormindo E ele me mandou um áudio Falando que a mãe do crawler Ligou pra ele Falando que o crawler Tem um ataque cardíaco Desculpa Não consigo parar de chorar Velho O refletos, mano Velho Refletos, velho Tipo Eu considero ele muito amigo Porque Ele Mano Ele Ele tipo Um amigo Uns amigos muito bons Do crawler, mano Porque tipo Ele faz um especial E tipo Fala cinto Tudo Tipo Eu acho muito Muito legal Da parte do Refletos, velho E eu queria Ter forças Pro Refletos aí Fazer mais vídeos Eu sei que Nesse vídeo aqui Cara Amanhã ele não posta vídeos Tá Amanhã ele não posta vídeos Eu tenho certeza Quase Se ele tiver um Um vídeo assim Postado Ele vai postar Mas Velho Eu garanto Que um vídeo Assim que ele fazendo Ele não vai postar amanhã Então força Crawler Força Spop Força Fênix, mano Força todo mundo E força E força pro Crawler, mano Tipo Hashtag luto, galera Todo mundo escreve aí Hashtag luto Crawler Hashtag força Força Fênix E mano Vai ajudar muito E vai ajudar os caras demais Tô te mandando Na hora que eu acordei Galera Eu tô muito mal mesmo Meu Deus Eu queria pedir pra vocês Pra todo mundo aí Na verdade Todo mundo Se inscrever no canal dele Se inscrever Tinha um sonho De chegar aos 100 mil inscritos Ontem a gente De colocar Eu e ele Nos botam a metrô Uma hora Ele tava contando pra gente Só que ele tinha De ter uma casa Com a gente Mano Mano Isso que eu acho legal Velho O Crawler Tem Pensando Pensando não O sonho dele Era morar com os amigos dele Youtubers Gravar um bocado De coisa legal E eu ia achar muito legal Acontecer isso E era o sonho do garoto O sonho Tipo O cara sonha E depois E depois Perde o sonho Ai mano Eu não consigo acreditar nisso Tipo Velho É Mano Bora continuar Mano Você viu um pouquinho Do Crawler Do Spock Velho Do Spock Foi a mesma coisa Spock Ele também postou Mano Ele postou Falando dele Olha Luto Deixa eu ver mano O Ghost não fez O Sonfake não fez O Diniz fez galera Então galera Eu queria que vocês Tipo Mano Eu queria que vocês Vocês ajudasse aí eles Mano Ajudasse mesmo eles Eu tô na minha segunda conta aqui Porque eu não gosto De usar a primeira Porque a primeira Pode tomar strike Pros vídeos Que eu curto Então Pode acontecer isso E eu tô aqui na minha segunda conta Galera Obrigado pra quem assistiu Mano Obrigado pra quem não assistiu E velho Custem Vocês compartilharem Esse vídeo pra todo mundo Eu quero que o Reflete Veja esse vídeo O Spock Veja esse vídeo É Tipo Velho Nossa Eu era muito fã do Eu era muito fã do Crowley Eu era muito fã do Rio Eu era muito fã do Rio